Na cidade de Santa Maria do Soaçuí, a Polícia Civil prendeu um homem pelo crime de estupro de vulnerável. O suspeito de 35 anos é investigado por abusar de três adolescentes, uma prima e duas enteadas dele. Todas as vítimas com menos de 14 anos na época em que os fatos ocorreram. A delegada de Polícia Civil, Ingrid Priotto, gravou um vídeo. Existem duas investigações em curso envolvendo o mesmo suspeito e o mesmo crime. A primeira investigação apurou que os fatos ocorreram nos anos de 2020 e 2021, envolvendo duas vítimas. Uma com aproximadamente 12 anos na data dos fatos e outra com aproximadamente 13 anos na data dos fatos. A investigação mais recente, iniciada nesse ano de 2023, apurou que o fato ocorreu no ano de 2023, envolvendo outra vítima, esta com 13 anos de data. A investigação conta com depoimentos testemunhais, relatórios médicos e também com escuta especializada, realizada por profissionais da psicologia. Diante de todos os elementos de prova acolhidos, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito.